Ó, e por falar em talento, gente, tem aqui hoje nesse palco um talento muito curioso, Rodrigo Caberno. Ah, obrigado, Sabia, tá falando de mim? Coisa de maluco! O que que vocês imaginam que esse homem que tá aqui, o que que vocês imaginam que ele faça? Gente, eu tô vendo que faz muito barulho, tô vendo, porque ele tem alguma coisa de reciclagem aqui também junto, parece que alguma coisa ligada reciclagem. Ele faz um trabalho muito parecido com o de vocês. É mesmo? Ele faz arte. Você toca metralhadora com a bomba de pneu, é isso? Uma bomba de inflar, é uma bomba de encher pneu, aquela que tá ali. Mentira. Pode crer, é verdade. Dá pra ver agora? Só que são instrumentos com notas indefinidas nelas, não batem mesmo. Você inventou essas coisas. Sim, mas também, poxa, era só o que me faltava, você conseguia afinar uma bomba de encher pneu, né? É, não tem condições. São notas... Vamos ver. Indefinidas, aí tem uma... Será que ele faz... Tá? Tá batendo, tá batendo, pede o dano, calo, coleta, tá doendo. Pega a metralhadora. Trá, 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 esse congô não vou lutar. Trá, 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 te esobre não vai lutar. Se acelerou! Migra, trá, 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 trá trá, pessoal. Muito bom! O que é isso? Coisa de maluco mesmo Coisa de maluco Gente, vocês já imaginavam isso? Olha só Você que tá assistindo nosso programa agora Vocês viram o que o Irã fez? Uma bomba de encher pneu Ele tocou metralhadora Capela até resolveu subir aqui Não, resolvi subir porque eu fiquei curioso Eu quero ter um desse em casa Vamos ver se sai o som Será que se você fazer não sai? Não consigo disso aqui Artista faz arte com o que tem É impressionante Artista faz arte com o que tem Ele cria, ele inventa Ó, eu fiquei pensando Você toca até a Anitta aqui Bang, você toca bang Daqui a pouquinho a gente vai ver Você toca Sabrina, você vai desafinar o instrumento dele Eu tenho prego aqui Todos os imaginários tem aqui Aqui nesse Nesse set, nesse cenário Do Irã Coisa de maluco Antes de eles tocarem de novo Gente, o artista E vai mostrar pra gente agora Um pouquinho do trabalho dele Irã? É o Irã Vem pra cá Bora Vamos lá João Bosco Vinícius Vem pra cá, meninas Venha Que prazer Prazer Olá, tudo bem? É um prazer Prazer em ver Irã Muito grande Tudo bem Muito bem, Irã Vem pra cá, meninas Vem pra cá Entre aqui Maiara, Maraís Pode entrar aqui Olha só Vocês sabem pra que servem essas coisas todas aqui? Isso daí é pra amarrar no pescoço da vaca É Certeza No pescoço da vaca? É isso, Irã É, carneiros, cabras, cabritas É, todos os animazinhos assim da fazenda É o seguinte Você vai fazer um rock pra gente Um rock no serrote, é isso? Não No serrote, é Still Love You do grupo Scorpius Oh Gente Homem enjoado, hein? É É É Gente, ele faz música No serrote? Ele faz música com serrote Com aquele negócio de encher pneu ali, ó Bomba de encher pneu É coisa de maluco mesmo isso aí, viu? Ó Eu quero que você Eu quero ver você fazendo Estamos de volta no programa da Sabrina, gente Hoje recebendo as maravilhosas Maiara e Maraísa João Gosto e Vinícius E ele Coisa de maluco Irã Vamos lá, gente Todo mundo, mão pra cima Vai, proteína, animação Olha isso Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que solo de guitarra que nada! Viva o serrote do São Irã! São Irã arrasando aqui no serrote, gente! Palmas para o São Irã, gente! Agora eu quero convidar todos vocês. Estou muito feliz com a presença de vocês. Olha, meninas, eu quero vocês sempre aqui, tá? Eu sei que é a primeira de muitas. A gente ficou muito feliz. O João, o Gosto e o Vinícius são meus parceiros. Vieram desde o início desse programa. Graças a Deus.